Raul, o garotinho aqui de Itajaí, que precisa fazer um tratamento milionário para tratar uma doença raríssima. Uma nova decisão do STF pode impedir que ele tenha acesso à medicação. A nossa equipe conversou com os familiares e mostra mais uma vez o drama desta família. Acompanhe. O fio de esperança que parecia ter surgido voltou a virar angústia e inquietação para os pais do pequeno Raul de apenas 4 anos, diagnosticado com Duchenne. Se o meu filho e esses meninos não receberem o Elevides, é a única opção de parar o avanço da doença, o prognóstico é devastador. O meu filho de 4 anos que está brincando no escorrega vai morrer. Todos nós iríamos morrer, mas ele tem 4 anos e ele pode receber o medicamento que ele pode viver melhor. Eu preciso que ele receba. É que o processo para conseguir o tratamento em saúde pelo SUS foi interrompido depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a decisão provisória da justiça que autorizava a compra do remédio Elevides. A medicação é a única forma de estabilizar a doença e permitir que Raul continue vivendo. Porém, o custo de 17 milhões de reais é algo fora da realidade da família. E a luta contra o tempo é algo que tem trazido angústia e desespero para os pais. Em 28 de agosto, o STF deu o prazo, até o dia 30 deste mês, para que a Anvisa aprove o medicamento no Brasil. E que haja uma conciliação entre o laboratório responsável pelo medicamento e a União sobre o preço, além das condições de aquisição do remédio. De acordo com a Constituição Federal, o direito à saúde é um dever do Estado e um direito de todos. Mas, em razão dessa medicação ainda não ter sido aprovada pela Anvisa e ser encontrada apenas fora do país, o governo afirma que ficará insustentável para o SUS arcar com esses custos. E caso não seja feito nenhum acordo, o último recurso será apelar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana vai funcionar como uma pressão ao Brasil para a criação de políticas públicas para todas as pessoas que se encontrem na mesma situação e como uma pressão internacional, que eu acho que realmente é o que se precisa nesse momento, porque o prazo é muito curto. Então, nada como uma pressão política para que o Brasil possa dar cumprimento a esse tipo de decisão. E, abrindo esse precedente, sendo julgado como positivo a condenação do Brasil nesse caso, isso vai ajudar todas as pessoas que precisem de tratamentos complexos de saúde e medicamentos que não tenham ainda, tanto no Hall da Anvisa quanto pelo protocolo do próprio SUS. O problema é que esse processo leva tempo, algo que o pequeno não tem. A cada dia, a doença avança. E a falta da produção da proteína, chamada distrofina, faz com que os músculos comecem a sofrer desgastes. Com isso, o Raul pode parar de andar e até sofrer uma parada cardiorrespiratória. Eu preciso diariamente lembrar que o meu filho tem pressa, porque cai no esquecimento. Eu não esqueço, mas as pessoas esquecem. Então, fazemos ações, divulgamos, mas a sensação é que eu grito, grito e ninguém escuta. O sentimento da família diante de tudo isso é de impotência. É total impotência, porque o Raul é um entre tantos. Eu não sei, eu não sei o que fazer. Eu preciso fazer alguma coisa, mas... Sozinha eu não consigo e o Raul precisa receber essa medicação, isso é fato. Ou seja, a máxima da universalização do SUS, nesse caso, não se aplica. E quando você vê decisões monocráticas lá no Supremo Tribunal Federal, agora em tramitação em Brasília, para derrubar essa autonomia que se tem no STF, aqueles recursos de tantas irregularidades que a gente viu, muitas operações que aconteceram e se tinha propina, quantas empresas envolvidas em situações drásticas geraram danos à economia, que para viabilizar negócios usaram de meios ilícitos como a propina e depois tiveram que pagar e foram perdoadas algumas dessas empresas de pagar as suas dívidas. Por que esse dinheiro não seria, então, redirecionado para áreas como a saúde, por exemplo? Não, pelo contrário, as empresas continuam aí atuando, algumas delas até mesmo ofertando o seu serviço para o serviço público nacional e a gente fica olhando crianças que precisam, que necessitam de uma medicação e por uma questão documental que poderia ser acelerada. Claro que é, porque para viabilizar outras coisas, o governo se mobiliza, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também se mobiliza, mas nesse caso, se não gerar repercussão através de nós, imprensa, infelizmente eles vão ficar esperando, esperando e esperando. Por isso, tocar sempre na mesma tecla é importante demais. Estamos com vocês, estamos com a família, com todos os demais, na responsabilidade de divulgar e também pressionar. Mudar.